Olá, sou Márcia Pereira e irei apresentar a pesquisa sobre acessibilidade relacionada ao acesso de transportes aéreos, desenvolvimento de uma rampa de acesso para helicóptero no aeroporto internacional de Carajás, no Pará. Além de mim, temos outros autores, que há Elisabeth Silva, Geisa Cabral, Jéssica Barroso e Michel César. Com o avanço tecnológico às inovações, percebe-se o aumento do acesso das pessoas com deficiência às aeronaves, de acordo com o REIS de 2021. E, de acordo com o Coelho Etial 2012 e de Alenca Etial 2020, o principal desafio dessas pessoas é justamente o acesso a essas aeronaves. E a ANAC 2023 busca, com suas resoluções, trazer maior autonomia dessas pessoas com limitações como passageiro. O objetivo desse trabalho é apresentar conteúdos teóricos relacionados à acessibilidade nos transportes aéreos, recomendações ergonômicas e compartilhar a experiência bem-sucedida na implementação de uma rampa acessível para helicópteros, a qual é replicável em aeroportos. A ergonomia e a acessibilidade conversam muito bem quando se fala de adequações. A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem, levando em consideração suas capacidades e limitações físicas, mentais e emocionais. Já a acessibilidade é um conjunto de melhores condições de acesso e participação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os espaços e atividades da vida cotidiana. De acordo com a IEA, a ergonomia é a disciplina científica que estuda as interações entre os seres humanos e outros elementos do sistema de trabalho. Bosch, Etial 2016, cita que a ergonomia busca acessibilidade e soluções para a adequação dos ambientes e equipamentos às necessidades dos usuários, o que conversa muito com a acessibilidade. O artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência define como pessoa com deficiência aquela que possui um empendimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E quando associada a uma ou mais barreiras, isso pode dificultar a participação plena desta pessoa em igualdade de condições com as demais pessoas. A legislação reconhece as diversas formas de deficiência e busca promover a igualdade de condições para que as pessoas com deficiência possam participar plenamente na vida em sociedade. O novo conceito considera que a deficiência não está na pessoa, mas na relação entre a pessoa com o meio que impede sua participação plena na sociedade. Desta forma, torna-se super importante cada vez mais esta adequação da acessibilidade a estas pessoas para que elas possam realmente transitar com mais autonomia nos transportes aéreos. A ANAC possui uma regulamentação de acessibilidade que busca disponibilizar acompanhantes para aquelas pessoas que precisam de uma assistência mais especial, mais extrema. A configuração do aeronave que promove uma melhor mobilidade com assentos nos corredores, equipamentos com descanso de braço móvel, o transporte de equipamentos e tecnologia assistiva de forma gratuita, o atendimento a bordo, tanto na hora do embarque e desembarque, como também na acomodação nos assentos, além de o embarque e desembarque serem prioritários para as pessoas com deficiência ou redução de mobilidade. O estudo se deu a partir de uma pesquisa aplicada, onde a mesa concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições e organizações, o que corrobora com a necessidade desta rampa para acessibilidade do helicóptero, a pesquisa e ação que procura integrar a pesquisa e ação para gerar mudanças positivas em determinado contexto social. Além disso, foram realizadas pesquisas de literatura eletrônica por meio da internet, na base de dados do Google acadêmico, utilizando strings de busca ergonômicas e acessibilidade e artigos em inglês ou português no período de outubro de 2016 e novembro de 2020. A pesquisa se realizou no Aeroporto Internacional de Carajás, Pará. Como foi ausitado, observa-se a entrega da rampa de acessibilidade a partir de um projeto desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, que envolveu ergonomistas, arquitetos e engenheiros. E aqui a gente pode observar também a utilização dessa rampa pela cadeirante. Conclui-se com esse trabalho que a literatura recente apoia, a eficácia das rampas de acessibilidade. Além disso, os estudos recentes contribuem para que haja a evolução na acessibilidade desses transportes aéreos, criação de ambientes inclusivos em aeroportos e aeronaves, garantindo assim um embarque digno para todos os indivíduos. Além disso, pode-se observar que foi uma experiência bem sucedida, com potencial de replicabilidade, além de estimular a colaboração entre arquitetos, engenheiros, ergonomistas, fabricantes de helicópteros, aeroportos e organizações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Obrigada.